Terimbá chorou no terreiro Sinazinha correu pra escutar Terimbá falou do guerreiro Que os negros iam libertar Ele vem vencido com a noite As estrelas ali iluminar Tem a poça do mar nas entranhas E o poder dado por Orixá Sinazinha cremeu assustada Sem saber se ainda ficava ali Terimbá então silenciou Que no terreiro apareceu o zumbi Foi zumbi, 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 se azia tomou de joelhos O rei negro então a possuiu A noite fez-se fogo E o negro, assim como veio Partiu, deixou a semente da raça Foi no ventre da terra, Brasil Misturou, misturou Quem pensa que é só branco se enganou Misturou, misturou Branco, negro e índio misturou Misturou, misturou A semente da raça misturou Misturou, misturou Quem pensa que é só branco se enganou Misturou, misturou Se azia tomou de joelhos O rei negro então a possuiu A noite fez-se fogo E o negro, assim como veio Partiu, deixou a semente da raça Foi no ventre da terra, Brasil Misturou, misturou Quem pensa que é só branco se enganou Misturou, misturou Branco, negro e índio misturou Misturou, misturou A semente da raça misturou Misturou, misturou Quem pensa que é só branco se enganou Misturou, misturou Foi no braço, foi que tudo misturou Misturou, misturou Dois gigantes se confrontam Um feito de carpão, o outro de bronze De fundo, um perimbauro e um pandeiro Cruzando o ar tal qual espadas Fortes pernas Olhares se cruzando, se buscando Em meio a rudopios e negaças Enquanto um voa, outro beijo sol De fundo, um perimbauro e um pandeiro De repente um talho, outro talho O sangue irriga a terra e a ira A perna sai mais forte, o corpo gira E vai ao chão com um bravo caboeiro O outro triunfante cansado Se chega para o pé do perimbauro E canta a ladainha de vitória E pronto a inspirar mais uma história Olha ao redor com ar de desafio De fundo, um perimbauro e um pandeiro